Aplausos 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 Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá,ain Vamos lá, vamos lá, vamos lá , comments lá, vamos lá, vénh varsa então A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Aplausos Aplausos